Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Entre os assuntos mais comentados dos últimos dias a presença do youtuber mais famoso do Brasil, Felipe Neto, no Jornal Nacional A grande pergunta que fica em torno de uma entrevista como essa é qual o sentido, qual o significado, qual o objetivo que teve o programa de maior audiência da Rede Globo de televisão que é a televisão de maior audiência que tem um conjunto de normas editoriais que preza pela legalidade, pela verdade no combate às notícias falsas, às fake news entrevistar uma pessoa que, não obstante ser o youtuber mais famoso não obstante ter a maior audiência entre todos os que fazem uso dessa plataforma para divulgação de conteúdo, para divulgação de vídeos é uma pessoa que tem uma série de questionamentos na sua conduta uma série de ataques, tanto de populares quanto de avaliações negativas no tocante ao olhar das autoridades, ao olhar dos educadores ele manteve durante muito tempo um canal nesse canal, um quadro, onde ensinava obscenidades para crianças e existem, inclusive, movimentos na internet e fora dela questionando o valor do trabalho do conteúdo produzido pelo Felipe Neto em prol das nossas crianças porque ele sempre se colocou como um amigo das crianças o que, evidentemente, não tem nenhuma procedência ele não é amigo das crianças, coisa nenhuma na verdade, o Felipe Neto é uma figura execrável da internet é uma figura com a qual as pessoas convivem porque o Brasil, ele valoriza muito o grotesco eu sempre procuro o exemplo do rinoceronte cacareco em 1959, que teve mais de 100 mil votos para vereador do Rio de Janeiro sem que fosse candidato, é claro mas somente os votos atribuídos a um rinoceronte dariam para eleger 5 ou 6 vereadores naquela legislatura a gente observa a eleição de uma figura como Tiririca não que ele seja execrável mas o que é que ele tem a ver com o político o que é que ele tem a ver com a luta pela democracia com os ditames dessa luta política a não ser o fato de que é uma pessoa do povo é uma pessoa que sofreu muito que tem tudo na vida para ser infeliz mas que conseguiu dar a volta por cima e eu não sei se ele é feliz eu estou dizendo isso pelo êxito que ele teve na carreira eu imagino que ele seja mas ele não tem nada a ver com política e as pessoas mesmo assim valorizam e há ainda aqueles que dizem que qualquer tipo de avaliação negativa qualquer tipo de crítica pode ser a demonstração de uma dor de cotovelo por não ter a mesma audiência é claro que as pessoas vão construindo e cada um tem o seu nicho de audiência cada um tem aquilo que ele realmente trabalha aquilo que ele realmente batalha então eu gostaria de colocar aqui realmente aquilo que eu exatamente penso sobre essa figura chamada Felipe Neto acho lamentável que persista acho lamentável que tenha toda essa audiência sempre o brasileiro sempre a grande maioria das pessoas optando pelo que é melhor e eu já vou logo avisando eu não estou dizendo com isso que as pessoas que eu admiro ou que eu próprio esteja me colocando entre os melhores ou querendo dar lição de moral das pessoas mas eu acho execrável, repito o fato de que o influenciador digital use o peso que ele tem sobre as crianças para difundir obscenidades como fez em diversas oportunidades o Felipe Neto é a primeira vez que nós estamos falando dele aqui no canal e eu oportunamente dependendo das reações dos nossos espectadores posso até colocar vídeos posso até colocar cópias de de cenas em que ele deprime a imagem das nossas crianças e eu fico achando interessante tudo isso porque o YouTube é uma plataforma que fiscaliza que observa que faz um um afunilamento cada vez maior desse tipo de conteúdo visando principalmente a preservação das nossas crianças e permite ainda que elementos como esse permaneçam difundindo esse tipo de de absurdo ele até coloca na sua manifestação que mudou de postura o canal agora tem um outro significado tem um outro direcionamento no Jornal Nacional sua presença teve dois objetivos o primeiro que seria o objetivo fundamental ou seja o que o chamou ali foi o fato de que ele tem uma quantidade imensa é o maior youtuber com 60 milhões de seguidores inscritos e a outra questão é que teria sido alvo de uma manifestação de pais revoltados com a sua postura com a sua conduta e é bem justo que pais se revoltem com essa conduta trágica deprimente deplorável o que o Jornal Nacional quis fazer foi o que sempre fez foi impedir que as pessoas exerçam o seu direito de livre manifestação ou então tentar desqualificar essa livre manifestação levando lá o Felipe Neto para se fazer de coitadinho pobrezinho o bichinho que trabalha em prol das criancinhas mas que está sendo maltratado pelos pais bizonhos sinistros terríveis veja só essa postura do Jornal Nacional outro ponto são dois pontos outro ponto é exatamente a questão de Felipe Neto ser uma pessoa identificada com os antifas que são que são aqueles elementos que segundo eles próprios mas que isso é uma grande falácia lutam pela democracia lutar pela democracia segundo eles é atentar contra a dignidade das pessoas agredir abertamente a autoridade constituída é violar os princípios da livre e pacífica manifestação quando nas ruas depredam patrimônio público depredam patrimônio privado agridem pessoas que se manifestam contrariamente isso é ser um antifa e o Felipe Neto se identifica muito e pontualmente com as causas dos antifas inclusive naquilo que eles têm de mais precioso hoje que são os ataques contra o presidente Jair Bolsonaro então qualquer pessoa que hoje faça oposição ao presidente que hoje faça críticas ao presidente da república serve para engrossar as fileiras da Rede Globo serve para engrossar as fileiras do Jornal Nacional mesmo que seja um elemento que já tenha em momentos anteriores e bem recentes atacado de maneira bem dura bem agressiva o seu principal apresentador que é o jornalista William Bonner mas dito isto eu passo para o outro assunto da nossa pauta de hoje que é a fuga do blogueiro Alain dos Santos ele se apresenta como jornalista na verdade ele é blogueiro e youtuber tem um canal de muito sucesso que é o Terça Livre e ele tem o direito de fazer muitas colocações com as quais nós concordamos outras com as quais discordamos acho absolutamente irresponsável a maneira como ele se refere às autoridades brasileiras principalmente àquelas que são contra o presidente Jair Bolsonaro imagine o seguinte se você é o Rodrigo Maia e está contra hoje qualquer pauta do governo federal qualquer defesa do presidente Bolsonaro esse camarada vai cair de pau em cima de você vai dizer tudo o que tem para dizer vai tirar do chão e jogar em cima de você agora se você for o mesmo Rodrigo Maia e defender pautas de interesse do presidente Jair Bolsonaro ele claro vai ficar silente vai ficar tudo bonitinho como já aconteceu em oportunidades recentes quando ele agora ataca o ministro Alexandre de Moraes o ministro Luiz Roberto Barroso e alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal e aqui não vai nenhuma defesa absolutamente do STF muito antes pelo contrário existem motivos de críticas por demais em relação à conduta de vários dos seus integrantes mas é preciso que a gente veja que tudo tem que ocorrer dentro do devido processo legal legalidade ela tem que estar presente ela tem que permear todas as ações da sociedade brasileira e dos seus membros quer dizer cada cidadão tem que se conduzir de acordo com a lei eu não posso simplesmente fazer acusações levianas contra ministros do Supremo Tribunal Federal como se eu estivesse numa discussão com alguma pessoa algum desafeto aqui dentro de casa ou do meio da rua porque se você faz uma acusação infame uma acusação sem provas que denigre a credibilidade da instituição você vai estar jogando contra a sociedade você vai estar instigando a que pessoas desavisadas desinformadas que acreditam em tudo inclusive em fake news façam o mesmo chegando a quem sabe provocar uma crise institucional como essa que a gente está vivendo no Brasil os ministros eles nos dão motivo de sobras para que a gente desacredite nas nossas instituições não precisa de mais um elemento para vir fazer o que está fazendo Alain dos Santos primeiro sai do país foge para outra nação porque é alvo de dois inquéritos por difusão de fake news e no exterior divulga uma outra fake news que é ainda mais grave terrivelmente grave onde ele acusa a embaixada da China a embaixada da Coreia e acusa o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso de manter malas secretas para fazer escuta telefônica ou para chafurdar a vida do presidente da república isso pode ser verdade? pode mas é preciso que haja provas concretas e não apenas indícios para se fazer uma afirmação com tamanha gravidade porque você está jogando inclusive em risco a diplomacia brasileira está jogando em risco a tranquilidade do país no momento em que insta uma crise diplomática com países que a gente já sabe são bastante severos eu lembro até daquele período em que a Dilma Rousseff chegou a fazer aqui uma provocação contra os terroristas do Estado Islâmico como se estivesse chamando essas pessoas para a briga imagine o Brasil é um país tranquilo e que se prevalece dessa sua tranquilidade na medida em que o país se comporta dessa maneira agressiva ilegal antidiplomática e fascista é claro que a gente chama o problema quando a gente deveria estar buscando a nossa solução eu tinha aqui uma outra temática para desenvolver mas não quero que o vídeo fique muito longo e prometo no nosso próximo encontro falar sobre isso no vídeo ou na live eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora e assistir o nosso vídeo até o final deixe o seu gostei se inscreve no nosso canal ative as notificações do sino e vamos adiante é Tony Rodrigues além da notícia ative as notificações ative as notificações ative as notificações ative as notificações